Gostaria nesse exato momento de exteriorizar-me através da minha exterioriótica, que é uma visão de ótica, meritocratizá-lo, Matheus Passo, o novo presidente da Câmara e vereador de Valença, um homem jovem, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que tem algo no meu. Eu, como antropólogo sem carteira, consigo ver que tem algo a exteriorizar esse iso de igualdade entre Câmara e Executivo, e Executivo e Câmara. Matheus Passo poderá ser até um proletariano, mas um proletariano que veio para fazer uma certa diferença no meio da sociedade valenciana, como um tacanho e pequeno vereador. Matheus Passo poderá ser um estribo temporal, mas que tem uma grande significância no corpo humano, e metamorfoseficando esta palavra, ele tem uma grande eficácia nesse sentido legislatório de Valença. Gostaria que Deus continuasse lhe abençoando e lhe dando a sabedoria, essa sabedoria mais que o sacol, que seja um homem sábio e habilidoso para poder conduzir os destinos de Valença através de um legislatório dessa cidade. Aquele abraço e que Matheus e os seus condiscípulos, os seus colegas de legislatório possam realmente conduzir os destinos de Valença de uma modalidade céfulas caudal, artelho, da cabeça à ponta dos dedos, em uma modalidade nedielista, brilhante, para brilhar sobre todos nós, sobre essa modalidade valenciana. Muito obrigado, essas são as minhas palavras pelo qual eu gostaria de meritocratizar esse jovem Matheus aí, na nova dimensão da legislatura de Valença. Aquele abraço e que o seu frontepício maxilofacial possa brilhar nos destinos dessa cidade. Um bom dia japonês para todos e um abraço. Muito obrigado e tchau.